Parece que eu tô trabalhando em casa. Desculpa a demora. Ouvi uma pequena bagunça no quarto. Bagunça no quarto? Certo. Com licença, Zai. Cade, você tentou destruí-la? Não é óbvio. Isso é embaraçoso. Tentei dar o primeiro passo pra seguir em frente. Mas eu falhei. Sou tão patético, tentando me agarrar ao que resta do passado. No entanto, foi um grande passo pra mim. Nunca pensei que tentaria. Mas nesse momento, eu senti que não estava fazendo por mim. E quero fazer isso por mim. Quero crescer sozinho. Não por mais ninguém. Acho que você deu um passo maior do que imagina. Apenas mantenha essa perspectiva positiva. Você consegue, Cade. Obrigado, Zai. Estou pronta pra aprender qualquer lição da Terra que você me mostre. Vamos voltar a aprender. Você quer começar tão depressa? Ok. Bem, a Cosmo precisa de um banho. E eu só te ensinei a alimentá-la e a limpar a caixa de areia. Também podemos escovar seus pelos e lixar suas garras. Eu quero limpar a Cosmo. Então, o primeiro passo seria tirar a coleira. Fácil, né? Claro. Com licença, Cosmo. Cosmo! Fica parada! Por favor! Você tem que molhar o pelo antes de usar o shampoo de gato. É tão estranho. Depois que tiramos a coleira, ela parece tão diferente. Será que tirei errado? Não, animais de estimação fazem isso. Depois de molhar, você pode espalhar o shampoo de gato no pelo. E o rosto dela? Eu só lavo do pescoço pra baixo. Eu não quero jogar água e espuma nos olhos e ouvidos dela. Agora enxaguamos. Uau! Agora secamos. Uau! E agora você pode escová-la. Nossa! Ela adora isso! E por último, cortamos as garras. Eu sinto muito por ela ter te arranhado. Estou bem. Fico feliz que a Cosmo está fresca e limpa. Aí está. Obrigada por hoje, Cade. É exatamente como eu queria passar o dia. Tecnicamente, não acabou. Quer aprender mais alguma receita? Sim! É isso aí. A gente já começa. Só deixa eu usar o banheiro antes. Sem pressa. Posso não ser capaz de me livrar disso ainda. Mas, meu próximo grande passo será um exercício. Deixar tudo isso de lado. E aproveitar meu tempo com a Zayda. É isso aí. Então, eu vou fazer o banheiro antes. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL